Felipe Grêmelmaier. Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Pode declarar seu de líder da bancada do PDT, senhor presidente. Primeiramente, fazer uma saudação muito especial a todos os movimentos que estão presentes aqui hoje, tanto do Sindicerve como dos servidores da Justiça, os comunitaristas da UAB, e presidente Silvana, há um ano e uma semana atrás, nós questionamos, eu e o vereador Denise questionamos o prefeito nessa reunião, onde foi nos dito há um ano e uma semana atrás que o postão não fecharia. Sete dias depois o postão estava fechado. Então, tenho certeza que depois o vereador Renato Oliveira vai trabalhar mais essa questão e outros vereadores também. Mas o tema que eu trago hoje é o desenvolvimento regional da Serra Gaúcha, onde também existe a falta de diálogo nos dias de hoje. O que a gente vem passando nesses últimos três anos de afastamento completo de Caxias do Sul, das cidades que nos cercam, inclusive com atitudes extremamente antidemocráticas, como é o caso da retirada da região da Ovo e do Vinho e a migração para a região das Hortências, sem debater com qualquer tipo de entidade? Pode passar, Cleber. A gente vem trazendo, vereador Cassino, fui lhe representar quinta-feira passada em Guaporé, e é bom a gente fazer um resgate histórico de alguns movimentos que aconteceram e acontecem aqui na nossa região há bastante tempo, há muitas décadas, há mais de 50 anos. Nós temos aqui a universidade, que tem um papel fundamental no avanço da região, na criação de políticas públicas, inclusive, e na formação de muitas pessoas da nossa região, onde essa região que a UCCS trabalha atinge mais de um milhão de pessoas, e também através dos Coredes e da própria Amesne, que hoje é presidida pelo prefeito de Bento, onde a Prefeitura de Caxias sequer esteve presente em uma reunião durante três anos. Os municípios conversam e a cidade se afasta. Com essa situação toda, alguns movimentos recentes começam a ganhar espaço e a buscar essa aproximação de Caxias do Sul de toda essa região. Tem a região metropolitana da Serra, que já foi, que é uma lei estadual, ela foi projetada inicialmente para 13 municípios e depois, com o advento do Parlamento Regional, a primeira grande causa do Parlamento instituído em 2017 foi que Nova Roma fizesse parte da região metropolitana da Serra, foi levado isso à Assembleia Legislativa e naquele mesmo ano foi votado e aprovado e hoje são 14 municípios que compõem a região metropolitana da Serra. Então, o Parlamento Regional vem fazendo alguns debates extremamente importantes e relevantes juntamente com essa possibilidade da região metropolitana da Serra, só que os municípios têm que dizer que querem participar da região metropolitana da Serra. E Caxias do Sul, até esse momento, não enviou um projeto para a Câmara querendo participar e ser efetiva como cidade-polo da região metropolitana da Serra. Com a criação do Parlamento Regional em 2017, esses debates começaram a ganhar espaço, ganhar corpo e muitas câmaras de vereadores começaram a se somar, aumentando inclusive a participação além da região da uva e do vinho, onde cidades próximas de Veranópolis, Cotiporã, Guaporé, Nova Prata, essas cidades todas começaram a se somar a esse movimento do Parlamento Regional e ele vem obtendo diversas conquistas. Ele, nesse ano, é presidido pela presidente da Câmara de São Marcos, a vereadora Patrícia Camassola. Um movimento que tem uma abrangência extremamente relevante, já começa a ter reconhecimento não só na nossa região, mas também no estado do Rio Grande do Sul e em outros estados também, buscando informações da forma que vem trabalhando o Parlamento Regional. Algumas realizações. Nós batalhamos muito em 2017 porque o ISS dos cartões de crédito, ele não fica na cidade onde é feita a compra do cartão de crédito. Ele migra para duas, três cidades do Brasil inteiro. Então, todas as compras feitas de cartão de crédito em Caxias do Sul, o recurso não fica na cidade. Ele vai para duas, três cidades de São Paulo. E esse trabalho foi feito em 2017 com muitas cidades do Brasil. foi aprovado na Câmara dos Deputados, aprovado no Senado Federal e, infelizmente, depois de aprovado e sancionado pelo Presidente da República, os bancos entraram no STF contra essa decisão e ainda estão em processo judicial, não tendo essa decisão, o que poderia representar para Caxias do Sul um incremento de mais de 20 milhões de reais nas contas do município. E hoje isso vai tudo para duas ou três cidades do interior de São Paulo. Já falei da ampliação com a inclusão de Nova Roma, a continuidade de ampliação da região metropolitana da Serra, de extrema importância e relevante, porque vários dos assuntos debatidos... Pode passar, Cleber. Vários dos assuntos debatidos na região metropolitana da Serra, eles têm a ver com o trabalho feito de forma regional. A declaração de líder presidente. E a gente pode citar aqui, além dessa questão do setor vitivinícola, da Zona Franca e da Ovo e do Vinho, que é um projeto que tramita no Congresso Nacional ainda. A gente estivemos aqui recebendo, né, vereador Toígo? O deputado Derli, à época, o senhor com a comissão de fiscalização também defende isso, através das mais variadas movimentações que acontecem no interior das cidades da Serra. Todo o trabalho feito com relação às estradas e também à Lei Candir. Mas, pode passar, a região metropolitana da Serra vem trabalhando e deve trabalhar outras questões de extrema relevância. E é por isso que Caxias do Sul precisa se inserir, precisa ocupar o seu espaço, precisa fomentar esse debate regional e não se manter afastada da forma como está hoje. Até porque nós podemos tratar, na região metropolitana, da questão da água, a questão dos polos industriais, que não precisa pertencer somente a uma cidade, a questão da saúde, são 49 municípios atendidos, todos eles aqui em Caxias do Sul, e esse debate precisa ser feito, algumas reuniões foram feitas aqui na Câmara, inclusive na Educacina, onde a Prefeitura de Caxias não se fez presente também. E isso é extremamente grave, porque Caxias do Sul recebe todas as pessoas e não está proposta para o debate. A questão da educação superior, vereador Rafael, agora com a vinda da URGS também, se instalando em Farroupilha, isso vai ter um impacto regional, e isso é relevante, é só ver o quanto a Universidade de Caxias do Sul tem importância regional. A questão da segurança, vereadora Paula, o quanto os municípios têm que trabalhar de forma unificada, no conjunto, para trabalhar as questões de segurança pública. O transporte, então, nem se fala agora com o advento do porto em Rio Grande, vereador Périco, o porto em Arroio do Sal, a questão do aeroporto, que vocês tiveram lá, o senhor vereador Daneluz, ontem em Brasília, a questão viária toda que envolve essa questão, de todas as cidades da região metropolitana. Então, todas essas situações, elas dependem muito da participação do município de Caxias do Sul. O Parlamento Regional faz os apontamentos, faz esse trabalho, busca a atuação de muito mais que 14 municípios, 21 municípios estão hoje engajados no Parlamento Regional, trabalhando as questões regionais, porque vai ter impacto muito além somente da região da Alvido Vinho. Vereador Périco, sua parte, depois eu continuo. Vereador, Felipe, eu lhe cumprimento pela luta, porque, V. Exª, que começou essa luta do Parlamento Regional, quando foi o nosso presidente aqui, desta casa, o retorno do Parlamento Regional, e eu fico muito feliz porque a Câmara de Caxias, ela dá efetivamente o exemplo de que Caxias do Sul, por ser o maior polo sócio político-econômico da Serra Gaúcha, é o que levou para frente isto. Ontem, eu e o vereador Ricardo Aneluz, em Brasília, encontramos o prefeito de Veranópolis, o prefeito Cetulim, de Garibaldi, ex-presidente da MESNE, da FAMURS, o vice-prefeito de Cotiporã, e todos, todos nós, batendo um papo, todos disseram, por que Caxias não une a Serra e continue a ser a locomotiva da Serra? Os prefeitos vêm falar isso para nós. É constrangedor. Por que vocês estão isolados? Prefeitos, nós temos que pedir desculpas, nós não queremos ficar isolados. Mas ontem, nos questionando lá no plenário da Câmara dos Deputados, e vêm em encontro o que eles estão colocando e o que esta Câmara está fazendo, ao contrário do Poder Público Municipal. Nós estamos indo em encontro dessas cidades. Infelizmente, o Poder Público Municipal, ele se isola dessa região. Parabéns, vereador. Muito obrigado, vereador Périco. Sei que o senhor e o vereador Daneluz, na semana que vem, vão fazer toda uma explicação do que aconteceu ontem em Brasília. É extremamente relevante, porque é uma conquista que não é só de Caxias, né, vereador Daneluz? É uma conquista regional, ela vai impactar, e aí muito mais do que somente a região, ela vai impactar o estado do Rio Grande do Sul, porque o aeroporto em Vila Oliva, ele vai ter um impacto estadual, e até algumas cidades de Santa Catarina vão se beneficiar com o aeroporto de Vila Oliva. Então, nós temos que pensar nunca de forma isolada. Uma declaração de líder aposta, presidente. E é o que vem acontecendo, infelizmente, com a nossa cidade. Pode passar, Cláudio. Caxias tem que ter a coragem de assumir o seu protagonismo, que é o que não vem fazendo. E aí, vereador Cassino, na semana passada... Uma declaração de líder para concluir, depois lhe passo a parte também, vereador Daneluz. Na semana passada, quando o senhor me solicitou, vereador Cassino, que eu fosse a Guaporé representar a casa no Seminário de Eficiência e Comunicação na Gestão Pública, organizado pela Prefeitura de Guaporé, com apoio da UCCS e da AMESNE, onde nós tínhamos lá, além de todas as cidades da região, nós tínhamos, inclusive, representantes de Rio Pardo, de cidades distantes, em virtude do tamanho e da qualidade do debate proposto em Guaporé. E qual era a cidade que não tinha representação do Executivo? Caxias do Sul, novamente. É inadmissível nós nos afastarmos desse debate, da relevância que tem esse debate, até porque o que foi proposto nesse Seminário de Eficiência e Comunicação, nós tivemos palestras sobre comunicação legislativa, rede digital, comunicação pública, democracia digital, mobilização urbana e cidades inteligentes, vereador Toaí. Cidades inteligentes, um tema que o senhor trabalha muito, e uma das palestrantes foi a professora, a mestre, a doutora Ana Facchinelli, aqui da nossa universidade, onde fez a palestra com relação a esses temas. E aí, a importância do poder público investir na criação de banco de dados interligados entre todos os municípios, não somente uma questão interna, para auxiliar no trabalho de quem? do servidor público e, obviamente, no atendimento à nossa população. Então, essas ausências, porque Caxias do Sul passa hoje, elas vão ter um impacto não somente agora, mas o impacto futuro de tentativa de recuperação de ocupação de espaço, e aquilo tudo que nós estamos perdendo hoje, nós vamos pagar um preço muito caro como cidade. As câmaras vêm alertando, a Câmara de Caxias vem alertando isso há bastante tempo, o Parlamento Regional vem sendo parceiro, os executivos escutam, o executivo que não escuta é o de Caxias do Sul. Vereador Daniel Lúcio, a parte. Vereador Felipe, Caxias do Sul, querendo o prefeito ou não, gostando ou não, Caxias do Sul é um município referência na nossa região e é um município referência no estado do Rio Grande do Sul também, né? E cada vez mais as coisas têm que acontecer de forma regional. A gente não pode viver de forma isolada, como infelizmente vem acontecendo em algumas questões. E a exemplo disso é a conquista desse aeroporto de Vila Oliva, que vai atender não só Caxias, não só a Serra, mas vai ser algo grandioso para toda a nossa região. Então, imagina quantas conquistas poderíamos ter se fosse construído isso de uma forma coletiva, né? Então, eu acho que parabenizo o senhor pelo trabalho que vem desenvolvendo, já como presidente da Câmara, retornando ao Parlamento Regional. E acho que esse é o caminho que cada vez mais a gente tem que trilhar e tem que trabalhar, que é o desenvolvimento coletivo, conjunto. E o Nordeste, por incrível que pareça, nos ensina muito isso e se une muito, enquanto aqui é muito mais difícil, muito mais individualista a coisa. Muito obrigado e parabéns. Vereador Doneluz, é bem nessa linha que eu penso, que eu acredito no desenvolvimento regional, até porque existem linhas de financiamento do Governo Federal específicas para regiões metropolitanas. Existem linhas de financiamento somente para regiões metropolitanas. Aí o acesso fica muito mais fácil, porque tu vai fazer um trabalho, tu vai conquistar rodovias, ferrovias, portos, que vão trabalhar de forma regional. E eu ia citar o exemplo do Nordeste, onde os governadores do Nordeste fundaram uma associação e eles trabalham de forma unificada. Os nove estados do Nordeste hoje trabalham numa associação. E as pessoas perguntam, mas por que vai tanto dinheiro para o Nordeste? Vai tanto dinheiro para o Nordeste porque eles se juntaram, trabalham de forma unida, entenderam as necessidades de que seus estados passam. E muitas conquistas são, sim, regionais, muito maiores que de uma região dentro de um estado, mas de uma região do Brasil, que é o que pode acontecer na região sul, e o vereador Périco. Então, a região metropolitana, ela permite esses acessos a financiamentos, ela tem a capacidade de gerenciar a comunicação entre os municípios, e Caxias do Sul não pode mais se permitir ficar isolada e trabalhar de forma afastada de todos os outros municípios. Então, o objetivo era esse, o vereador Cassina, primeiro ele prestar contas da representação e mostrar a importância da influência do parlamento regional hoje, e mais do que isso, da importância de Caxias do Sul se fazer presente na região metropolitana da Serra, porque tem que ter a humildade e a coragem de assumir a sua importância regional. Se Caxias do Sul tem quase 600 mil habitantes, a região tem 1 milhão. Então, nós temos a responsabilidade de mais de 50% na nossa região. Nós temos que assumir, ter coragem, e se Caxias do Sul não quer fazer isso, então diga claramente. Não se afaste dos movimentos, é constrangedor nós estarmos participando de eventos dessa magnitude em outras cidades, e alguns palestrantes nos cobrarem publicamente o afastamento de Caxias do Sul. É inadmissível isso, e o preço de Caxias do Sul vai ser muito caro logo aí na frente. Vereadora Paula, a sua parte. Só para exemplificar, ontem, e depois eu vou falar um pouquinho mais, eu estive num seminário de segurança regional, e lá eu fui cobrada a ausência de Caxias, não só no seminário, mas por nós não sermos habilitados em razão do cercamento eletrônico regional, que Caxias iria puxar isso. E a gente sabe que nós ficamos fora do mapa das emendas, e também não temos nenhuma previsão de estar junto desse grupo. E anteriormente, ainda quando tínhamos o secretário Malman aqui na segurança, com a vinda na época daquele, esqueci o nome agora, que estava responsável pelo SIM-RS, Caxias tinha ficado responsável por encabeçar nos sete municípios a questão do cercamento eletrônico. E isso não aconteceu. Isso é uma pena muito grande em relação à segurança. Governadora Paula, é um dos relatos do prefeito de Bento, lá nesse seminário em Guaporé, é um dos relatos do prefeito de Bento, presidente da Amesne, inclusive nesse mesmo dia, em Guaporé tinha esse evento de eficiência pela manhã, e à tarde tinha a reunião da Amesne, e a reunião do Parlamento Regional. Então, isso tudo aconteceu em Guaporé na semana passada. Só tinha uma cidade que não tinha o executivo representado, que era Caxias do Sul. Então, não tem condições. Isso não pode acontecer. Nós estamos perdendo recurso, atrasando a região. Hoje, nós não estamos atrasando só Caxias do Sul. Nós estamos impactando na região inteira esse atraso. A questão da uva e do vinho e hortências é emblemático, porque não comunicou ninguém que ia sair e não pediu para ninguém para entrar. Caxias está abandonada no meio do nada hoje. Caxias não tem região, praticamente. Porque as hortências não reconhecem a uva e vinho, não sabem o que saiu, brigou com a uva e o vinho. Então, essa é uma situação. Esse impacto na segurança, vereadora Paula, ele é muito forte, é muito grave. Inclusive, a questão de iluminação pública também impacta na segurança pública. E existem linhas de financiamento para isso. A mobilidade, vereadora Tatiane, das ciclovias. Hoje pela manhã eu vi que Porto Alegre está acessando um financiamento de 10 milhões para ciclovias e Caxias do Sul. E Caxias do Sul é um tema, pode ser um dos temas da audiência pública, da reunião da comissão hoje pela noite. Então, são situações que a gente hoje não percebe o impacto. Mas a não vinda de recursos, o simples não protocolar projeto lá em Brasília ou buscar esses valores, isso atrasa o desenvolvimento, porque o próximo prefeito que entrar vai ter que protocolar projeto tudo no primeiro ano para tentar aprovar para o próximo prefeito, que a gente sabe muitas vezes a tramitação e as dificuldades que são para aprovar alguns projetos. Então, se não tem essa capacidade, o impacto hoje não é só dentro da cidade. O impacto é regional e, infelizmente, nós vamos pagar um preço como cidade e como região. E o que nos resta, vereador Périco, nesses eventos, vereadora Paula, é pedir desculpa para as outras cidades. O que nos resta é nos desculpar, porque Caxias do Sul entrou na linha do atraso e não sabe mais como sair. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo inscrito é o grande expediente, o vereador Renato Oliveira.